E aí Ai ai, pergunta legal, essa pergunta é legal, gostei dessa pergunta. Em que momento nosso nome é escrito no Livro da Vida? Primeiro Tá bom, essa é uma figura de linguagem, tá? Se não, tem um grande livro, há um livro aí, né? De repente São Pedro tá aí ao lado do portão, com um livraço aí, um livro enorme, e quando você chega lá no portão do céu, ele vai ver, ela tá aqui seu nome, você tá escrito no Livro da Vida. Gente, essa é uma imagem que fala do quê? Da salvação. Não há necessariamente um livro, né? Ter seu nome no Livro da Vida quer dizer que você é salvo. É isso que quer dizer. Quando os discípulos voltaram, né? Jesus mandou os 70 pregarem e voltaram, ficaram entusiasmados, Senhor, até os demônios nos obedecem, ele disse, é, mas não se glorifique nisso não, não fique entusiasmado com isso não. O que realmente importa é ter seu nome escrito no Livro da Vida. Essa é uma frase idiomática, é como quebrar um galho. Você não quebra um galho. Pra resolver alguma coisa, você não sai, acha uma árvore e quebra um galho. Quebrar galho é o quê? É uma frase idiomática. Quando a gente fala do ter seu nome escrito no Livro da Vida, isso é uma frase idiomática que descreve o quê? A sua salvação em Deus. Agora, Deus nos predestina a salvação. Isto eu creio. Eu creio que os que serão salvos são salvos desde o início do início, desde antes do início dos tempos. Então, isto em Deus já é uma realidade desde antes de eu nascer. Então, isto é executado, isto é aplicado à minha vida. No momento que eu ouço a palavra de Deus, o Espírito Santo me concede fé e eu me arrependo, eu me confesso, eu me entrego a Cristo. Então, isto é operacionalizado. Mas eu fui, quando eu ainda morto, e Efésios é muito claro a este respeito, quando ainda mortos, Deus nos salvou. Então, esta é uma realidade que vem desde a eternidade. Mas não há um livro. Esta é uma frase que descreve o quê? A nossa salvação em Deus. A nossa salvação em Deus.